Ao contrário do que muita gente pensa, o deserto não é totalmente sem vida. Além da neve que cobre as areias de branco e a chuva que enche rios que antes eram cobertos com areia, há também um outro líquido que é uma das maiores riquezas dessa região, o petróleo. A região passou por vários processos naturais que favoreceram o acúmulo desse óleo, chamado de ouro negro. Há 40 milhões de anos, o movimento das placas tectônicas de gigantescos blocos de rocha, sobre os quais se assentam oceanos e continentes do planeta, contribuiu para o fechamento dos oceanos primitivos da região. Essa água evaporou e minúsculos vegetais marinhos se depositaram no fundo dos mares. Por meio de decomposição e também de aumento na pressão e na temperatura, o matéria orgânica desses micro-organismos deu origem ao petróleo. A sorte do Oriente Médio é que, lá, cada uma dessas etapas aconteceu no tempo geológico mais adequado. Além disso, o choque entre as placas teve outro efeito. A Península Arábica se desprendeu da África e se deslocou para o norte. A colisão entre as placas Arábica e Eurasiana criou muitas dobras nas camadas do subsolo, onde o petróleo se deposita. Nesses enormes reservatórios subterrâneos, o petróleo ficou armazenado entre grãos de areia e rochas sedimentares, materiais que, no Oriente Médio, são abundantes e muito esporosos, deixando o petróleo fluir com facilidade. Outro fator importante, o óleo não escapa do subsolo graças a uma camada impermeviável de sal, também originada da evaporação dos mares antigos, que funciona como uma tampa protetora. Como se não bastasse, tudo isso ainda está aliado a outra vantagem, clima seco. Com ele, há pouca possibilidade de que a água e bactérias rompam a camada de sal e penetrem no solo e contaminem o óleo.